Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre apreciar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de apreciar Verbo transitivo direto Prezar, dar apreço, ela apreciava o cinema francês. Gostar, demonstrar admiração por, apreciavam a sua inteligência. Examinar, ser alvo de análise ou exame detalhado, apreciaram as provas do crime. Avaliar, estimar o valor de, buscavam apreciar as despesas da chuva. Sinônimos de apreciar Apreciar é sinônimo de, considerar, reputar, respeitar, admirar, contemplar. Antônimos de apreciar Apreciar é o contrário de, desapreciar. Definição de apreciar Classe gramatical Verbo transitivo direto Tipo do verbo apreciar, regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Tipo do verbo